Olá! Eu sou o Felipe Neto, sejam bem-vindos para mais um vídeo! Hoje a gente vai falar dos lugares mais quentes da Terra. Vamos ver imagens, vamos ver como vivem as pessoas lá. Como é possível alguém sobreviver nesses lugares. Então se inscreve! Se você gosta desses vídeos de curiosidade, de variedades, de conhecer mais sobre o mundo, se inscreve aqui no canal. E deixa o seu like, que também é muito importante, mas se inscrever é o mais importante de tudo. 28 milhões de inscritos, galera! 28! Tamo batendo hoje 28 milhões! Muito obrigado mais uma vez, vambora, rumo aos 30, que nos 30 eu vou voltar pro cabelo preto. 30 milhões de inscritos. Lembrando que esse domingo eu vou estar no estádio Newton Santos pra receber vocês aqui no Rio de Janeiro. Galera, vai ser muito legal. 10 horas da manhã eu vou entrar em campo pra jogar. Master Fogo contra a Rádio Tupi, o link pra você comprar seu ingresso tá aqui na descrição. É 5 reais a meia entrada, mais um quilo de alimento não perecível. Vai com a família toda que vai ser muito legal! Começando... Número... Não. Número 5. Esse estúdio aqui. Ô calor do inferno, mano. Eu fico suando aqui gravando. A gente desliga o ar condicionado pra não ficar barulho no vídeo. Eu fico suando aqui que nem uma porca-prenha. Por que que eu sempre falo porca-prenha? Porca grávida sua, por acaso? Eu acho que ia até sentar grávida. Sei lá, Bruno. Nem sei se porcos têm glândulas sudoripa... Quarto lugar da nossa lista de lugares mais quentes do planeta Terra. Está um lugar chamado Wadi Ralfa. É um lugar muito pobre. Que a gente quase não tem informação sobre o lugar. Que fica lá no deserto do... No meio do deserto do Saara. Você imagina, mano. Você morar no centro do deserto do Saara. Como é que você vai num extra fazer compras, tá ligado? Mas você não faz. Deve ter o... Areia Express. Não, Bruno. Camila Express. Não tem nada lá. Olha aqui, gente. Esse é o lugar, tá? É uma cidade no centro do deserto do Saara. Que é tão quente, mas tão quente que parece que as casas não têm vida. Olha isso, não tem uma cor a cidade. É... Eu abriria vidraçaria aí. Vidraçaria? Por que uma vidraçaria? Porque tem areia e tem fogo. Só que o lugar é muito, muito, muito pobre, Bruno. Tipo, muito pobre. Quem mora lá são uns povos meio... Tipo... Desérticos. Uma coisa meio diferente, assim. Umas culturas alternativas. É porque eles ainda não pensaram em exportar vidro. Pode ser. Talvez. Fica no Sudão isso, tá, gente? Caso você esteja perguntando aí. Fica lá perto da fronteira com o Egito. E o local, assim, ele fica normalmente a 53 graus. Quero ver faltar a vitamina D lá. Que nem falta em mim. Isso que eu quero ver. Ainda é difícil chegar lá, hein. Pra você chegar nessa cidade, você tem que pegar um trem. Na cidade de Cartum. Que eu nem sei onde é. E você vai mareando, assim, e vai passando pela margem do Rio Nilo. Não é mareando, é margeando. É mar-den-dando. Mar-tenindo. Esse rio aqui, você vai passando pela margem dele. Que, além de tudo, é um rio perigoso também. Porque no Rio Nilo tem uns bichinhos também tranquilão. Tipo, muitos hipopótamos e crocodilos. Que, como a gente já sabe aqui, que a gente já viu, são animais com as mordidas mais fortes. Tem, né, tão na lista dos animais com as mordidas mais fortes. E extremamente perigosos. Aqui, ó, os povos lá. Como é que nego anda na rua? Isso é engraçado, né, cara? É muito, muito, MUITO quente! Aí eles se enchem de roupa. Que é pra poder impedir que o sol torre a pessoa. Mas imagina leixeirinho. Imagina leixeirinho que tá embaixo daquela túnica ali. Sério, gente. Imagina! Imagina um polenguinho na virilha. Urrrr, Bruno, pra que piorar, Bruno? Ninguém namora nesse lugar, porque você encosta na outra pessoa... Imagina um mau humor. Um mau humor. Gente, o lugar é extremamente pobre. Você acha que alguém tem ar condicionado? Pensa nisso. 53 graus, sem ar condicionado. Vive aí. Caraca, velho. Nossa, um dia a gente tem que... Eu tenho que fazer uma série de viagens conhecendo esses lugares, mano. Chegamos ao terceiro lugar da nossa lista. E fica nos Estados Unidos. Por incrível que pareça, um dos lugares mais quentes da Terra. Fica nos Estados Unidos e lá na Califórnia, hein. Um lugar extremamente visitado. Eu já passei por esse lugar. Se chama Vale da Morte. Que isso? Exatamente. Ele tem esse nome, que é o lugar mais baixo dos Estados Unidos, inclusive. Que tem mais... É mais abaixo da linha do mar. Do nível do mar. Numa fossa tectônica. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma fossa tectônica. Essa passagem aí. Significa que a fossa tectônica é quando... Não sei. Eu imagino que seja um espaço entre as placas tectônicas, né? Fossa tectônica deve ser isso. As placas tectônicas e o espaço. Agora, eu também sei que esse negócio às vezes causa problema, né? Quando uma placa tectônica esbarra na outra, tá de mau humor, dá um peidinho, esbarra na outra... Ou seja, treme tudo. E o Vale da Morte, ele fica ali entre a Califórnia e chegando em Nevada. Então, quando você tá indo pra Las Vegas... Quando você pega a estrada pra ir pra Las Vegas, você passa pelo Vale da Morte. Então, eu já passei por esse lugar. E a temperatura máxima que já foi registrada ali chegou a 56,7 graus. 56,7. Quem mora lá é uma tribo indígena chamada Tin Bisha. Cês não têm maturidade mesmo, né? Cês não têm maturidade mesmo. A tribo Tin Bisha... Para! Vive lá em situações muito precárias. E o lugar também já foi usado pra fazer filmagem. Por exemplo, do Star Wars. Star Wars foi filmado lá. Então, aqui, ó. Esse é o local. É muito quente. Muito quente. Cria duna. Gente, duna. Isso não parece um deserto? Sim. Mas não é. No meio da Califórnia, cara. Dunas de areia. Las Vegas não é um deserto? É um deserto. Não, na verdade, Las Vegas não. Las Vegas é uma área desértica. Ah, tá. Só que, cara, olha isso, cara. Uma duna de areia no meio das montanhas. Aqui, essa é a estrada que cê pega, ó, vai toda a vida. Imagina em Guiçá aqui. Num Chevette 83. Sem ar. Cê morre. Cê morre. E aqui, ó. Filmagem do Star Wars. Lá no... nesse espaço. Aí tem, ó. Eles aproveitam pra fazer... Tá, tem esse termômetro gigantão. Foi nesse termômetro gigantão que eles registraram essa temperatura mais alta da história. Cara, que eu ia vender muito sacolé aí. Sacolé... Gente, quando eu digo Vale da Morte, é sério. Olha isso. É a placa do lugar, ó. Vale da Morte. Parque Nacional. Vale da Morte. Chegamos ao segundo lugar da nossa lista. Dessa vez, um país inteiro. Chegamos a Catar. Ah, vai de Catar. Ai, meu Deus. Catar é um país árabe que faz fronteira com a Arábia Saudita. É um país pequeno. A temperatura média anual de qualquer lugar sempre é bem baixa. Por quê? Porque a noite é frio. Em qualquer lugar é mais frio. Se você tem uma noite de 30 graus, é desesperador uma noite de 30 graus. Então, o normal de uma noite aqui no Rio de Janeiro, que é quente... Pá caceta. É 23, 22. É a temperatura normal da noite. Então, a temperatura média dos lugares, ela sempre fica baixa. A temperatura média do Catar é 30 graus. Isso significa que durante boa parte do ano, a temperatura diária no sol passa dos 50 graus. Durante muito tempo. É tipo, muito tempo. O tempo todo. É um país muito desenvolvido. Olha aqui. Impressionante, né? Um deserto virou isso. Só o ser humano mesmo pra conseguir. Coisa impressionante. Nossa, muito bonito. E aí, aqui, ó. Tem imagens, ó. O cara fazendo uma obra. Deve tá muito agradável fazer uma obra nesse calor. Muito agradável. Olha esses prédios. Coisa mais linda. Catar vai sediar a Copa do Mundo. A próxima Copa vai ser em Catar. E aí, entra curiosidades interessantes sobre. Porque, cara, como é que você vai fazer uma Copa do Mundo num calor desse? Olha aqui. Isso aqui é um mapa de calor em Catar. Como é que você faz? Que que você vai fazer? Pois é. Primeiro, eles mudaram a data da Copa do Mundo. Eu nunca tinha visto isso acontecer. Acho que é a primeira Copa, desde que eu tô vivo, que a Copa vai ser em novembro e dezembro. Não vai ser no meio do ano, como toda Copa é. Por quê? Pra fugir do verão. Então, eles vão tentar buscar temperaturas mais amenas. E aí, eles desenvolveram uma tecnologia lá na Universidade do Catar, pra criar nuvem artificial. Vocês acreditam, mano? Que absurdo. É sério. Essas nuvens usam uma estrutura de carbono levíssimo, que é suspensa no ar, usando um composto que usa gás hélio. E aí, eles posicionam essas nuvens onde eles quiserem. Então, eles tão planejando posicionar essas nuvens no topo dos estádios, pra bloquear a luz do sol de impactar direito. Diretamente os jogadores e a torcida. Cara, aonde o ser humano tá chegando, mano? Onde a gente tá chegando? Poderia colocar uma lona? Imagina esticar um toldo no estádio, tá? Aqueles azuis. Aquele toldo azul de meio plástico. Atravessar tudo. Ai, meu Deus. São mais de 2 milhões e meio de habitantes que vivem nessa condição de calor extremo, mesmo. Gente, assim, é sério. Eu já fui pra Las Vegas no verão. E lá, eu presenciei, vivenciei o calor de 50 graus. Então, eu falei que no Rio eu nunca experimentei isso, mas em Vegas eu experimentei. É difícil de explicar o quão desesperador é. E o vento é se... O vento não é seco. É abafado e quente. Então, gente, sério. As pessoas não andam na rua. Esse é o nível do calor. Imagina... Eu já fui a Vegas no verão, na primavera, no outono e no inverno. No verão, você não vê alma viva na rua de dia. Ninguém anda na rua. Porque se você sair do carro e pisar na rua, você... Não é que você começa a suar. É instantâneo. Você sai do carro... Parece que você tomou um banho. Seu corpo inteiro sua, da ponta da cabeça até o pé. Pra tentar te salvar do calor que tá fazendo. É um negócio enlouquecedor. Então, você não vê ninguém na rua. É deserto. Ninguém. Todo mundo dentro de carro. É impressionante. Eu, quando fui agora pra Coreia, né? Passei por Dubai. O tempinho que eu saí do aeroporto pra... Do avião pro aeroporto... Meu Deus, é desesperador. Muito quente também. É, cara. É um calor estranho. Porque aqui no Rio, a gente tem níveis de umidade, coisas diferentes. Em área desértica, eu acho que é a umidade que é baixa. Eu não sei o que que é. Parece que você tá morrendo. Você puxa o ar e parece que você tá respirando no bafo de um dragão. Sério, mano. Parece que você tá, assim, na bunda de um elefante. Com a cabeça enfiada, sabe? Porque é... Terrível. Parece carnaval em Saquarema. Isso. E em primeiríssimo lugar da nossa lista, não é o país mais quente do mundo. É o local mais quente do mundo. Ou seja, o ponto da Terra mais quente onde o ser humano pode ir. Vai falar o núcleo. Eu também não vou falar, tipo, o núcleo do planeta. Esse local, ele fica na região de Afar. No norte da Etiópia, lá na África. Ele fica 48 metros abaixo do nível do mar. Eu não sei por quê. Será que é mais baixo do nível do mar? Fica mais quente? Eu não sei por quê. O vento, de repente, né? Você tá abaixo do nível do mar, o vento... Às vezes te dá uma driblada, dá um gibre. Que nem o Ronaldinho Gaúcho. Passa por cima. E é um vulcão. É um vulcão chamado Vulcão da LOL. Da LOL. Na verdade, é um vulcão pra você jogar League of Legends. Você chega lá, ele te dá LOL. É um vulcão que tem uma cratera de 1450 metros de diâmetro e foi formado há 900 milhões de anos. Então, ele é considerado o local mais quente pra se viver no planeta Terra. A temperatura média anual... Eu falei pra vocês dos 30 graus que era lá. A temperatura média anual nesse lugar é 34, mas é muito comum. É tipo, o tempo inteiro tá quase sempre de dia acima dos 50. Então, de noite, a temperatura despenca, como todo mundo sabe. Então, vai lá pra 15, 16. E por isso, a temperatura média fica em 34. Mas, de dia... Mano, é descrito como. Se você chega lá de dia, é como se você estivesse cozinhando. É tipo... Você pode morrer. É esse o grau. O vulcão, ele entrou em erupção em 1926. Desde então, ele tá adormecido. Só que quando ele entrou em erupção, ele formou um lago que é formado por coisas ácidas. Muito ácidas. Então, eu vou mostrar fotos pra vocês que são bizarras. Isso aqui é tudo ácido. Tipo, você não pode encostar nisso. Aliás, esses lagos formados lá, eles são que nem aquele vídeo que a gente mostrou. Que eu não lembro qual foi o vídeo do cara que caiu... E morreu. E morreu porque o corpo dele se desintegrou. Porque a formação da água lá era muito ácida. Aqui é a mesma coisa. A formação desses líquidos é como se fosse o ácido sulfúrico. Se você cair ali, seu corpo se desentrega... Desentrega... Ele some. E aqui, ó, a região. Olha que agradável, né? Quem mora numa região assim, mano... Isso é muito bonito de se ver. É bonito, é verdade. É bonito mesmo. Só que é mortal. Olha isso. É um caminhão abandonado. Um trator, sei lá. Olha... As condições, gente. Tudo destruído. Isso era uma cidade vizinha que foi abandonada por causa das condições climáticas. Por que a gente galera mora lá? Bruno, porque tá sem terra no mundo, né? Pelo visto. Tem muita terra. Eu também... Eu não sei, Bruno. Eu não entendo. Eu não entendo essa galera que mora, tipo, na ilha que a gente viu lá, mano. Os caras foram pra Londres e quiseram voltar. Tem lugar que é, tipo, pé de vulcão. Tem lá aquele lugar no Japão... Lembra que a gente viu? Nos lugares perigosos e tal, que os caras têm que ficar de máscara na rua. É verdade. E as pessoas continuam morando. Mas na ilha é o único lugar que eu consigo entender. Que nem... Você pergunta pro tua avó se quer sair lá da tua casa, lá. Não quer sair. Tudo bem, Bruno. Mas na minha casa tem esgoto, entendeu? Na minha casa onde a minha avó mora... Porque realmente é um lugar muito pobre. Mas tem esgoto. Tem, tipo, os vizinhos. As pessoas são educadas. Então, mas lá não tem crime, Felipe. Tudo bem. Tudo bem. Agora, por que eu moraria aqui? Aí não tem motivo, não. Olha pra isso! Isso não é o tipo de coisa que você quer ver na natureza, tá ligado? Isso... Isso parece já mortal. Você olha pra isso e fala... Eu vou morrer se eu chegar aqui. Enfim, esse é o lugar mais quente da Terra. Espero que vocês tenham se divertido. Não esquece que esse domingo eu vou estar no estádio Newton Santos. Pra quem quiser lá assistir, me assistir jogar bola. Vai ser muito divertido. Domingo de manhã, às 10 horas da manhã. Vai com a sua família toda, porque vai ser muito legal. O link pra comprar ingresso tá aqui na descrição. É 5 reais a meia entrada. Vai lá, garanta o seu. Vai ser muito divertido, tá bom? Vai assistir outro vídeo do canal. Vai fazer maratona Felipe Neto. Vambora! 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 Tô esperando! Vem! 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 Todo mundo! Vem! 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 Vem!